A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Achequei Amém. Isso é só um tempo, mas não tem a fígula duro. A fígula não tem a fígula, mas é só um tempo. Mas quando passam a fígula, nós sentimos que jogamos assim, que nós pensamos que pensamos que pensamos que pensamos. Fim aqui, eles pensamos que pensamos que não pensamos. E a memória tem dois memóriais. A gônca é o terceiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Csak. Não consegui, não consegui, não consegui, não consegui. o rey se empréjamos o rey se não era então o rey se a péssas não 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 . . . . Obrigado. 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 A CIDADE NOVA E então a virginal dele é configurei... ...e o próximo jovem, entendendo a nécessaire da fração! É muito importante. E por isso? 5 híba hajlám, 1. que são a cação, a seção, a seção, uma ilusória, e 4. que não são tехos ados! Então, o que é se apreço, tem, o que realmente existem! E por isso, não temvão! E... E por isso, porque não tem muita produção, porque não tem muito! uma vez que eles estavam juntos em casa uma vez que eles estavam no mundo era um homem e a gente já era e-mails eles falaram e-mails 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 não meia agora e-mails mas A falu é a mais que? Porque quando eu estava a chão, eu me decidi a falu. A falu é a... A falu é a construção. E a falu é a construção. E então a falu. E então, o que você vai? A... E aí. E aí. Então, a falu é a covete. A falu é a menységeknek E a velejárója, hogy ott van az erő. Míg ha szétesünk, és ugye az, ahogy a minden családba bekerült a tévés, ugye az manipulál, minden generációnak már más a normális. Másképp gondolkodik, más az éles stílusa. Tehát, amíg régen azért tudtak együtt élni generációk. Mert a nagyszülő ugyanúgy gondolkodott és élt, mint a fiatal, csak már volt egy halom élettapasztalata, és a fiatalok imádtak menni hallgatni az ügyőseket. A régi mesék csak erről szóltak. Most nem tud vele mit kezdeni, mert már nem tudja a saját életébe azt alkalmazni. Ez egy mód, és erre mondjuk, hogy de jó most. Hát, kényelmesebb lett az élet, de már semmilyen téren nem tud, nincs benne erő. Nem vettük észre, hogy mennyire ki lettük szolgáltatva. Mert ugye azért, egy falun belül mi történik? Van összentartás. Ha van összentartás, akkor nem vagyunk. A 60-es években jött ez a tanító a nyugatban, az indiából aki is. Elhozta ezt az egész tudát. Azt mondta, mindenhol az a világon, mi ishatok tancsodosségeket, abból éljetek, ami ott van. Ne legyen áram, ne legyen gáz, és az ilyen mindenféle eszközök. Amit lehet, termeljetek meg, legyenek teheneitek. Ezt mondja, ha van tehened, és ipád, aki az anya és az ata, akkor van tejed és gabonád, és egészségesen tudsz élni. Mit csináltunk a világgal? Ezt a kettét, mi a bírit bevarnuk. A fehérjét, ami az eléte, az eléte, az eléte, az eléte. Ez nagyon elrontott, hogy valami. Gyer, hála jóstennek, történik az élekségössünk, és én azt látom, hogy ébred a világ, és kezdünk rájönni, hogy hoppá, nem biztos, hogy mindig lesz áram, nem biztos, hogy már ki tudod kivetni, azt pedelsz, és akkor jaj mi lesz, az eléte, és akkor jaj mi lesz, az eléte, és amit tapasztalunk, tovább az. és nem találtunk, hogy semmi újat, az ősik, ismételjük. És ezek az írások, ezek egyetemetek. Szeretnét egy kis bizalmat adni, az a neve, hogy Véda. Hallottátok már ezt a névét? Az egy olyan monumentális tudás, amikor ezt a nyugati világ megismerte, egyből, vagy elrakta, vagy nem tudom mide, már csak 6 százalék maradtak. Rengeteg tudós, szírozófi, írók, írásaiban föl lehet lenni, szinte szószerű. De mi nagyon érdekes, hogy Hitler mennyire alkalmazta ezt a tudást. Ő fordította meg, ugye? Kedvezőtlent a kedvezőtlenül. Az időjárás módosítástól kezdve minden ott van a véránkan. Tehát a tudás az mi? Az a hataló. Ezek a védák, ugye először a mogulok után az angolok, ők mutattak iskolákat, az indiaiak elveszették a savasi idásukat, és amik össze. Egyre szegényebb, egyre hososabb, tehát egyre inkább kezd a világ hónalja lenni az, ami a legvirágzolt, legtöbb tudással élő, kincse volt a világ. Hogy miért? De a vigoti ember elveremmelük vigy Baninálok. Féle hozzás az. Nem haragták raktad? Tchau, tchau. 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 Tua. Tchau. Tchau. como nós estamos fechando a querida, e como nós estamos vivendo em todos os dias, não é a questão de Deus ou não, mas como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, então nós ainda não ouvimos. E então eu pensei que quando eu fiz um filme, então eu estava falando assim, não apenas sobre o que nós estamos vivendo, mas isso é muito bom, mas isso é muito bom. Ai, não se sentia. Eu acho que o tempo foi escolhido. Nós estamos precisamos acertar a dia, eu acho que ele foi um evento muito forte, porque tudo está. Como nós estamos vivendo, mas a vida é uma vida muito mais. Então, eu acho que eles estão vivendo e a questão. Eu respondi com nós, mas desculpa. É tão vivendo, então não gostei, como estava agora, Eu estava aqui e agora, quando eu fiz, e-mão, só estou ad expressando agora. Eu não tinha um gestão, mas, estamos vivendo. Eu acho que a Csilla Prabhupada muito gostou de você também, que você também usou essa técnica. Nós temos um sânscrita que é uma expressão de Jukta-vajragia, então você pode usar tudo o que você pode usar a kristna. Mas não tem o problema, que é uma coisa ruim, mas não tem o problema, 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 mas não tem o problema. E eu acho que é uma ótima coisa que nos mostram. A gente já está aqui, eu acho que ainda não está aqui, mais Kriçna-hívam aqui na Kriçna-vônia, e na região do Brasil, que estão no tiktok-on com a Kriçna-não, mas não tem uma coisa, que você quer saber que você está em seguida, ou você está em seguida, E não se pode fazer mais, que nos matassem o tema da lelki, a qual eles estão novos ato. Tipo Antarki, que a gente faz com o tempo, a gente faz com a teoria, ou a gente faz com a pêla, a gente faz com a pêla, que a gente faz com a pêla, que a gente faz com a pêla, e a gente faz com a pêla, então se pode fazer mais nisso? Houve essa essa parte? É isso aí? a verdadeira valória, que será que eu não vou deixar o meu março, não vou me dar a frente. Inouvidablemente não vou mostrar o meu março, mas não vou fazer nada, mas não vou mostrar o meu março, mas não vou deixar o meu março a minha vida. Mas não vou deixar a frente agora, só que eu não vou falar, mas não vou falar, como eu não vou falar. Não, não vou falar isso, mas não vou falar. Isso é só uma vida. É isso mesmo, isso é muito importante. E, inclusive, que vocês estão convolto a direção, e esse é que eu sou eu sou eu sou eu, most que eu sou eu sou eu, eu sou eu, você que é um homem, não só uma uma mídia, a quem está querendo, se essa ação, não sei isso, a minha vida é, e agora você está falando mas você está fazendo o assunto, a mússor, a Valómi Valóság Show. Agora há uma vez mais um ano passado. Eu sei que aqueles que a blogueira, os anos de blogueira, um tempo que precisava fazer um plano, um tempo que precisava fazer um plano, para que o ano passado, às vezes, as alkotóis, não há uma válsaiba, e não tem que eles terem alguma coisa, que eles não conseguem rúgulhar. Você pode ter uma vez mais uma vez mais um ano passado, e a próxima vez, o que você vai fazer com a corretão? É uma situação muito rápida, mas eu estou a melhor, que eu estou a corretagem, de entender que o Senhor quer que eu goste. Eu estou apenas um bábo e estou a melhorar, e eu estou a melhorar, que eu estou a melhorar, que eu gostei de me ajudar a Kriçna, e como ele pode melhorar a melhorar, é melhor entender, o que é a próxima lépés, e então, na verdade, não é só a terça, não é só a terça, como o filme. Então, o que é a vida, o que é a escrita, então eu vou esperar, o que é a próxima coisa. Não é uma relação para você, que você não tem a sete-feira, você quer fazer o vídeo, então, você está totalmente e a hora você vai informar em mim, então isso é uma ideia de um alô, um alô e um alô, e uma das coisas que eu acho. Eu acho que se faz o que é goste de saber, ou não es espoilere, que se tem alguma coisa que você pode fazer, e você tem um assunto, que você, não conhecia seu jadinho, se você só conhecia seu trabalho, então nós queríamos falar sobre isso sobre uma bíro-favinha, com você, como você tem uma ótima videoinha, quanto mais criante? Podemos dizer que isso é. A setembro, eu soube bem também das pessoas que são entendidas, as pessoas que são muito informassem na globe, ou a tiktokização, ou influenciarização, e então atrozzam, qual é a témática. E se a têma é tudo bem, então isso é assim, como um futebol, com um futebol, com um futebol, e não tem uma dominância, e não tem tudo bem, e não tem tudo bem. Então, não é assim. Então, não é assim. Mas isso não é um problema. Então, isso é um problema para mim, porque é um problema muito bem, porque tudo bem, O que é minha vida, como eu também quero ser uma vida, então eu gostaria, porque eu sempre me queria falar de mim. Eu gostaria que falar filosóficia e sempre. Então aqui tem a lelk életa e a valla, um tipo de quá tríma, reencarnação, etc. Então aqui tem uma vida mais mais sobre a experiência, tem uma vida maiscolta. Então aqui embaixo as poéias. Toou a fato de nós não era muito, mas fomos como eu já estava aqui, mas eu também estou na comunidade. E eu não gostei ainda mais, mas estão bem como acontece, alguma coisa do meu lavoro, tente que se eu estava ali, estão aqui mais prometidos, pensei que não era o certo mas isso não podia ficar em português, mas foram mais pontuais, então não era mais mais, e eu acho que esse ano foi um período de um mês basicamente, mas é um o tempo que o tempo foi para o tempo, e eu sou eu para o tempo, se eu queria isso, que a gente vai para o tempo. Portanto, eu quero a tiktok-os novos e-mails, muito erros e inspiración, a fissão e ação, a fissão e ação, e a sua busca, e a sua vida, que a gente vai para o tempo, e se você for para o tempo, então isso vai para o tempo. E então, você pode ter mais um. Tiverem a organização que você quer falar sobre as pessoas. E você também traz a válto. Isso é muito obrigado. Obrigado. Apenas a inspiração, mas na vez que você está aqui, eles estão aqui, e já estava em um grande. Eu só estou aqui, mas hoje estão sempre. A gente, quando a gente se vê, então, eles estão se sentindo, e eles estão entendendo, que eu vou continuar. Mas eu não sabia que isso era normal, mas eu não sabia que isso era normal. A trauma estava lá, mas também estava. Então, eu falei, que a gente está no meio do mundo, então, a vida está no meio. Então, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu acho que o que você sabe o que é o que está, falando isso que eu estou na Krishna na vida e o que eu estou na vida e o que eu estou na vida. E então, isso está escrito para mim, e agora sim, agora sim. Já está o que está em vida? Ou ainda não está? Ou não está? Ou não está? Ou não está? Ou não está? Então eu acho que eu vou falar sobre isso. A gente também está falando sobre isso, que quem está a vida, e que a gente está entendendo. Então, então, a minhão é muito importante, se eu muito pouco a pênh, então, uma vez mais uma vez que eu tenho um pouco, mas não é o mesmo que eu tenho um pouco, mas não é só o que eu tenho, então, eu tenho um pouco a minhão, então, 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 eu tenho um pouco a minhão, mas muito importante. Muito obrigado, e essa minhão você está me acostumado, a próxima vez, porque o seguinte, quando a 5 horas, ou seja, com certeza, a segunda-feira, já está aqui, então, E aí, então, tem uma pessoa que você vai falar, você vai falar aqui, você vai falar aqui, você vai falar aqui, você vai falar aqui. E eu tenho um vídeo aqui, e a gente vai lá aqui, não vai lá e ele tem mais um vídeo, você vai lá, tem um lugar aqui, ele vai lá, um pódio, e tem um que a gente vai lá, então, nós vamos lá, o que você vai lá, e o que você vai lá, e a gente vai lá comigo, né? Igaz, a zene, a 5-9-ig, a 7-9-ig, a 6-6-3-8. É, então, você vai ver com a fã-9-ig. Então, a 5-9-ig, essa é a produção, e a você vai querer. Muito obrigado! Se você quiser, eu espero muito mais para a fã-9-ig. Então, eu não estou muito mais a fã-9-ig, mas a fã-9-ig. Obrigado, você está aqui. Amém. 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 Amém.